Imagine se você tivesse depositado em sua conta do banco, todos os dias, 86.400 reais. Que você devia gastar ao longo do dia, porque no final desse dia, a conta seria zerada. E no dia seguinte, mais 86.400 reais seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se TEM. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, pergunte para um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, as pessoas têm tarefas árduas para se fazer nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. De um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É com Ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus avós. E que a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas é que eu tinha tanto beijo para dar. Eu tinha tanto abraço para dar. E a gente aprende que as pessoas que a gente mais ama são tiradas da gente muito de peça. Portanto, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras doces. Pode ser a última vez que a beijamos. Por isso, a gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, pois Ele é incerto demais para os planos. Então, agarra-se no agora, pois o ontem é história, o amanhã é um mistério, e o hoje, ah, o hoje, o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Presente de Deus.